Ele quer a área lateral do prisma, que é esse retângulo aqui, ó, vezes 3, porque é um prisma regular, todas as faces laterais são iguaizinhas, tá? Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim, ó, anota pra não esquecer, anota! Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 20, questãozinha de geometria espacial da Unifesp 2022. Eu vou sair da frente por 5 segundos pra você pausar o vídeo e ler primeiro, depois eu faço com você. Vai lá! Foi? Leu? Tá, então vamos fazer juntos, mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois e ele é muito útil pro canal crescer, tá bom? Se você nunca viu um vídeo meu, não deixa o like ainda, assiste o vídeo e depois a gente conversa. Bora! A figura mostra um prisma reto retangular A, B, C, T, Q, P, nossa senhora, Unifesp, de bases triangulares. O que eu tô reclamando aqui, gente? Deixa eu explicar. A maioria dos vestibulares nomeia os polígonos da seguinte maneira, os prismas da seguinte maneira. Se falou A, depois B, depois C, nessa base, eles começariam pelo P, depois Q, depois T. Então seria A, B, C, P, Q, T. Beleza? Aqui isso vai numa ordem nada a ver, muito estranha. Mas enfim, não tá matematicamente errado, tá? Só me dá um pouco de incômodo. Sabe-se que a medida do segmento AC é 12 centímetros, que M é ponto médio de PT, então aqui tá PT, aqui tá M, ponto médio, 6 e 6, né? E que a medida de BM é igual a 20 centímetros, ok? Calcule a soma das áreas das bases do prisma indicadas em azul na figura. Vamos conversar um pouquinho, gente. O que é um prisma? Ele falou reto ainda. O que é um prisma? Um prisma é o seguinte. Eu tenho aqui na minha mão um polígono. Beleza? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um losango, não importa. Aí eu vou pegar e fazer assim com a mão. Aí eu vou pegar um clone desse polígono e vou expandir assim, ó. E isso é um prisma. Então eu tenho que ter dois polígonos iguaizinhos, em cima e embaixo, beleza? Paralelos. Isso é muito importante. Se o prisma é reto, significa que ele não é oblíquo. Ê, palmas pra mim. O que significa prisma oblíquo? Significa que tá torto assim, ó. Beleza? Um prisma reto tá certinho aqui, ó. Cima em cima, tá bom? Tem um monte de pilares. Esse daqui tá deitado, né? É uma caixa de Toblerone, mas tá deitado. Além disso, ele usou a palavra regular. O que é um prisma reto regular? É tudo isso que eu falei, prisma reto. E, além disso, a base tem que ser um polígono regular. Então não é qualquer triângulo, é um triângulo equilátero. Beleza? Tá, essas são as informações iniciais. A pergunta é a soma das áreas das bases do prisma. A gente sabe que a área de um triângulo equilátero tem uma fórmula. É lado ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Essa é a fórmula da área do triângulo equilátero. Ele quer a soma das áreas das bases. É um triângulo equilátero mais outro igualzinho. Então, para o item A, a soma das áreas... Soma das áreas das bases será... Aí eu vou colocar assim, direto. 12² raiz de 3 sobre 4, que é a área de um deles, vezes 2. Mostrei para o examinador que eu sei o que eu estou fazendo. Agora é só dar a resposta final, tá bom? Então vai lá no rascunho e faz essa conta. 12², pessoas, olha um jeito legal de fazer isso. É 12 vezes 12, raiz de 3 sobre 4, vezes 2. Faço isso porque agora eu corto. 4 com 12 dá 3. 3 vezes 12 dá 36, vezes 2 dá 72. Então, se eu não errei nenhuma conta, 72 raiz de 3 centímetros quadrados é a resposta do item A. E fim, acabou. Esse é o item A. Em geral, o item A das questões da Unifesp, eles são meio de graça mesmo, que é para você garantir esse, tá bom? Se você sabe um pouquinho da matéria, você já garante o item A. Agora o item B. O item B costuma ser mais difícil, né? Ele quer a área lateral do prisma, que é esse retângulo aqui, ó, vezes 3, porque é um prisma regular. Todas as faces laterais são iguaizinhas, tá? Então é esse retângulo vezes 3. Tem esse da frente, tem esse de trás e tem esse de baixo. Ok? Eu vou fazer o item B agora, mas antes de eu fazer, se esse vídeo já está sendo útil para você, deixa um like agora, porque eu sei que às vezes você esquece lá no final, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder tirar dúvidas ao vivo na resolução desses exercícios, tá bom? Vamos lá, gente. Item B diz assim, calcule a área lateral do prisma, tá bom, vamos lá. O problema para calcular essa área aqui é que eu sei que é um retângulo, mas eu sei essa base que é 12 e não sei essa altura aqui, ó. Então eu vou ter que descobrir essa altura. Como que eu vou descobrir essa altura? Eu vou pegar a altura do triângulo da base. A altura do triângulo da base, no caso do triângulo equilátero, coincide com a mediana. E daí? E daí que cai exatamente no ponto médio, formando 90 graus aqui. E a gente sabe que esse segmento de 20 centímetros cai no ponto médio do outro lado. Se eu ligar esse ponto médio com aquele ponto médio, eu sei que não só esse segmento verde vai ser paralelo ao lado que eu estou procurando do retângulo, como ele vai ser congruente, ele vai ter a mesma medida. Tá legal? Então se aqui for X, eu não gosto de chamar de X, X costuma ser a resposta final, eu vou chamar de L. Se aqui for L, aqui vai ser L também. E eu consigo descobrir esse L por Pitágoras, porque eu sei que aqui também forma 90 graus. Para descobrir esse L por Pitágoras, eu vou precisar descobrir a altura desse triângulo primeiro. E a gente também tem uma fórmula para a altura do triângulo equilátero. É lado raiz de 3 sobre 2. Não tem esse quadrado e aqui é 2. Tá bom? Então no item B, eu poderia chamar aqui de H. E aí eu sei que H é igual a lado, que é 12, raiz de 3 sobre 2, que dá 6 raiz de 3. E agora eu faço um Pitágoras naquele triângulo. Então, 20, que é a hipotenusa, ao quadrado tem que ser 6 raiz de 3, que é um dos catetos, ao quadrado mais L ao quadrado. Só que 20 ao quadrado dá 400. Aqui vai dar 36 vezes 3, que dá 90 e 18, que é 108. 200 menos 108 dá 92, tira a raiz. L igual a raiz quadrada de 92. Espero que vocês não tenham ficado perdidos nisso daqui. Vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Esse 92 aqui dá para simplificar? 92 por 2 dá 46, por 2 dá 23, que é primo. Então dá. Ao invés de 92, eu posso escrever 2 raiz de 23. Uh, eu errei, né? Era 400. Eu vou deixar no vídeo esse erro, tá? Isso que dá, tentar fazer as contas de cabeça, gente. Botem a humildade no corpo, tá bom? Sejam mais humildes que eu. Aqui dá 400. Valeu, João! Ainda bem que eu faço daqui em live, hein? Aí vocês podem me corrigir ao vivo. 400. E aqui vai dar... Esse estava certo, né? 36 vezes 3, que dá 90 e 18, que é 108. Eu vou fazer no papel, vamos fazer com humildade. 36 vezes 3, que dá 18, vai 1, 9, 7, 108, tá certo. Aí quando eu subtraio, vai dar 300 menos 8, que é 292. Agora sim. Então, o L é a raiz quadrada de 292. Vou tentar simplificar de novo, vamos lá. 292 por 2, dá 1, 4, sobra 1, 12, dá 6. Por 2, dá 7, 3. 73 é primo? Não é por 2, não é por 3, não é por 5 e não é por 7, é primo. Então, o L é 2 raiz quadrada de 73. Maravilha! Então, eu sei isso e sei que aqui é 12. Ele quer a área lateral? Então, eu escrevi assim, ó. A área lateral será 3 vezes, e aí base vezes altura. 2 raiz de 73 vezes 12. Beleza? 3 vezes 2 dá 6. Deve entender isso, ó. Base vezes altura é a área de um retângulo. Vezes 3, porque são 3 faces laterais. Então, 2 vezes 3 dá 6. Vezes 12 dá 60 e 12, que é 72. E se eu não errei nenhuma conta aqui, eu vou dar uma conferida de novo rapidinho. A área lateral tem que ser 72 raiz de 73 centímetros quadrados. Tem alguém no chat aqui falando que é 212. 292. Eu botei 212. Deixa eu ver. Não. 292. Está certo, ó. Porque 400 menos 100 dá 300. Menos 8 dá 392. Está certinho, Raul. Então, é isso aí. Isso daqui é o item B. Só tem um problema, gente. Esse item B. Para você poder dar a resolução que nem eu dei aqui, ó. O cara que está corrigindo sua prova não faz ideia de quem é H e quem é L. Eu que criei essas letras. Então, das duas, uma. Ou eu escrevo por extenso. H é a altura do triângulo da base. E L é a aresta lateral. Ou eu desenho. Então, uma das duas coisas vai ter que acontecer na sua resolução, tá bom? Eu vou desenhar porque eu posso me usar desse programa lindo que eu uso. Mas uma das duas coisas tem que acontecer. Ou você explica por extenso quem é o H e quem é o L. Ou você desenha. Tá bom? Enfim. Da minha parte é isso. Agora de você, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse exercício. Se achou fácil, médio ou difícil. Manda aqui nos comentários. Qualquer dúvida que você tenha também, pode mandar nos comentários que eu tiro pra você com todo carinho do mundo. E se você ainda não deixou um like, deixa um like pra me ajudar o canal. Já se inscreve e ativa o sininho. Sempre prazerizar se revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.